Aqui no resumo do dia, a Câmara é notícia. Aqui no resumo do dia, nós vamos conversar com o vereador Abílio. Um fato que tem chamado bastante atenção é a questão da sua cassação. E ficado a discussão sendo adiada para 2020, como é que está tudo isso? Explica, porque muita gente tem questionado até a produção do resumo, como é que está essa história? Olha, eu decidi parar de perguntar. Eu decidi parar de me importar. Se os vereadores querem proteger o prefeito, que até a Procuradoria Geral da República pediu para ser preso e ficar com tornozeleira, que é o que a Procuradoria Geral da República Federal pediu, para que ele fosse preso, e os vereadores não querem caçar o dinheiro, o prefeito do Paletó, mas querem me caçar por fiscalizar, eu decidi não entrar mais nessa discussão. Se ele quiser me caçar, me caça. Hoje, com certeza, eu briguei bastante. Quem não gosta de mim brigando, está com mais raiva ainda, estava afim de votar até minha cassação hoje, se fosse o caso. Mas, por questão de prazo, como eles têm um prazo para seguir, não conseguiram fazer a votação, ficou para o ano que vem. Aquela retratação que o senhor fez, o senhor acha que acaba dando um adendo positivo à sua não cassação? Ela foi muito discutida e ampliada da forma errada. Eu não me retratei com o vereador Juca do Guaraná, porque eu não lhe falei nada. Eu não falei nada para o Juca do Guaraná. Eu retratei com a mãe do Juca pela exposição de algumas imagens que aconteceram. Quem falou do Juca foi a Elisabeth. É ela que está lá na polícia tendo que resolver sobre isso. Não é um caso sobre mim. Eu não tenho nada a ver com esse assunto. Ah, mas, Abílio, você levou a mulher no hotel. Claro que eu levei. A mulher está chegando numa comissão de ética da Câmara Municipal e fala que estão querendo comprar voto para caçar meu mandato. É do meu maior interesse levar essa mulher até a polícia para que ela preste os depoimentos. E foi isso que foi feito e foi isso que foi cuidado. Foi junto com a polícia militar até o hotel. A polícia acompanhou a gente. No dia seguinte, entregamos ela na delegacia fazendária com o apoio da polícia. Nada foi feito às escondidas. Se tem alguém que faz alguma coisa às escondidas, esse alguém deve ser do Poder Executivo. Não sou eu na Câmara Municipal.